Vou trazer mais uma novidade aqui pra vocês, mais uma anonácia, uma maravilha essa fruta, né? Dessa família, é uma paixão mundial, não vou dizer nem nacional, né? As anonácia, conforme eu já disse aí pra um outro vídeo, são espécies de araticum. Aliás, aqui tem um araticum aqui, só que sem fruta, tá vendo? Já é conhecido também como cabeça de negro, enfim, tem vários nomes aí, né? Tá na época, mas aqui tá sem fruto e ainda não fiz o vídeo desse araticum, que é o anonacraciflora. As anonácia, como muitos sabem, muitos, e a maioria não sabe, são frutos, na maioria são frutos comestíveis, né? E de sabor bastante agradável. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui agora, é uma anonácia SP, eu já postei ela em outros tempos, mas ainda há uma discussão em torno dessa planta e a gente ainda não sabe exatamente de que se trata, né? De qual é essa anonácia. Olha ela aqui, ó, que maravilha. Logo aqui próximo, tinha um pé com mais ou menos uns 4 metros e meio. Dava muita fruta mesmo. Muita fruta. Mas, infelizmente, é num pasto, né? E alguém veio e acabou cortando a espécie. E aí, hoje, por sorte, eu achei esse aqui. Esse aqui é o tamanho dele, normal. A média é esse aqui. Aqui tem poucos frutos, mas aqui não tem nenhuma dor ainda. Parece que não achou isso aqui. Não, tá ainda não. Mas é, conforme eu disse antes, é uma fruta muito especial. Ela tem um sabor bem característico e bem doce. E hoje falava, os passarinhos gostam demais dessa espécie aqui, de anonácia. Não é todas elas que eles adoram. Mas esse aqui, eles gostam demais mesmo. Olha que coisa linda aí. Eu vou ver se eu consigo alguns maduros. Comecei agora, eu vou andar mais um pouco. E ver se eu consigo alguns maduros. Pra levar a semente aí. Beleza? Quem não se inscrever no meu canal, vai lá, se inscreve. Salvador das frutas raras. Lá vocês vão conhecer. Muitas frutas. Muito obrigado a todos aí, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.